Eles precisam aparecer mais, os rostos. Ah, é? É, você... Mas parece o pré-jogo aparece. É, parece. Pré-jogo, mas no jogo, né? Pré-jogo a gente não vê. Você quer durante o jogo? Aparecer, não sei, no intervalo, aparecer mais, né? Então, a gente aparecia, mas aí veio a pandemia que acabou com isso, né? Aí a gente fazendo os jogos de casa. Você lembra que aparecendo no intervalo? A gente ia lá assim... Falta, não falta? Ah, era um trabalho danado, né? Não sei quem tá sugerindo isso aqui, né? Que importar isso aqui, né? Que pariu! Tá tão bom! Eu entrar na lá, acabou o jogo, foi embora. Ele quer que eu apareça o intervalo, depois... Obrigado aí. Mas mexa, porra! Não, é só... Vai que o Dijon entra lá, porra. Três horas depois do jogo. Não precisa aparecer pra... Tem uma coisa que o Romulo adora fazer. Uma coisa que se chama boletim. Adora. Ó a carinha dele, adora. Depois do jogo tem que fazer... Ele ama as transmissões agora, eu incluí isso na transmissão, Flória. Depois do jogo tem o League de Passos que eu pôr jogo, com a Aria Guiar no comando, e eu vou fazer o boletim. Tô falando no ar agora. É um minuto lá que eu narrei duas horas e meia. Mas com ódio no coração. Me esguelei, gritei. Eu tenho um minuto ainda que fazer o boletim. Então eu faço, sou profissional, mas eu faço esse protesto também. Eu sugiro... Odeio o boletim! Eu sugiro a ESPN que coloque... Mais? Não. Eu acho que eles têm que entrar no Esporte Center também, ao vivo. Pô, pelo amor de Deus. Amigão, chama ao vivo como é que foi o jogo. Aí você explica. Como a Globo faz. Não entendo nada. Não deixa pro comentarista então. Não entendo nada. Não entendo nada. Não entendo nada.